Hoje o irmão Nelson leu aqui na abertura da live o Salmo 144. Amém? É um Salmo que me chamou a atenção aqui, os dois primeiros versículos, acabei lendo ele todo, né? Mas vou voltar aqui nos dois primeiros versículos, ó. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador, és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Aleluia! E na minha Bíblia aqui de estudo, Bíblia Pentecostal, está escrito aqui, ó. Deus é uma rocha inabalável, fortaleza, escudo, libertador, para aquele que nele se refugia. Do Salmo 140, que é o que a irmã Bridge ainda colocou, ao Salmo 143, ele adestra as mãos do justo para a peleja e os seus dedos para a guerra, em todas as esferas do conflito espiritual. O salmista Davi, falando aqui, ó, os títulos da Bíblia já mostra, ó. Salmo 140, o salmista ora para que seja livre dos inimigos potentes e injustos. Salmo 141, ele fala, o salmista ora para que seja preservado no meio da tentação. 142, ora no meio do grande perigo. 143, ora para que seja livre dos inimigos. E o 144, ação de graça pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Então, são quatro capítulos, né, falando das lutas, dos problemas, das tentações. E o 144, ele adorando e exaltando a Deus por tudo que Deus manifestou no meio da luta e da batalha, né. Uma das orações aqui no Salmo 144 é, A destra, as minhas mãos, para a guerra. O salmista foi chamado a batalhar pela nação de Israel. Essa mensagem pode ser aplicada ao crente em Cristo, ao qual Deus convoca para a batalha espiritual contra Satanás, o mundo e a carne. Devemos estabelecer o reino de Deus proclamando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Derrubando as fortalezas de Satanás e conduzindo o povo à salvação em Cristo. A milícia que depender do poder de Deus e do seu adestramento será vitoriosa. Amém. Então, meditem aí no Salmo 144. Aleluia. Leiam mais, deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo falar com cada um de nós, e assim nós vamos vencendo, vencendo.